Então vamos lá, aqui tem uma pergunta do Caio Schiffer. Estava lendo essa semana um ensaio do Roger Scurton chamado Freedom and Its Discontents. Nesse ensaio ele comenta que um dos motivos de a ideia comunista ainda estar viva é o fato de o Partido Comunista não ter sido julgado em corte, de não ter tido o seu Nuremberg. Até porque, pelo que entendi, eles destruíram todo o processo jurídico que poderia julgá-los. Nesse contexto, guardadas as devidas proporções, é importante que todos os petistas sejam julgados e condenados. Para mim é a coisa mais óbvia. O único país onde se promoveu um julgamento dos crimes dos comunistas foi o Camboja. Esse julgamento está se arrastando há muitos anos. A ideia do julgamento foi boicotada abertamente por todos os estados, até isso pela ONU. Mas os cambojanos não se conformaram, porque o que houve ali foi uma coisa realmente dantesca. Então, quer dizer, há poucos meses matou dois milhões de cidadãos cambojanos, e sem contar todos aqueles que conseguiram fugir. Então, eu não sei em que pé está atualmente esse julgamento, mas eu sei que ele prossegue. Só que não tem nenhuma repercussão na mídia internacional, está sendo completamente abafado. Isso é um fenômeno nacional, local, cambojano. E é evidente que os crimes dos comunistas ultrapassam em dimensão, e às vezes até em crueldade, os crimes dos nazistas. Você não pode esquecer o seguinte, a noção de totalitarismo, é claro que o regime nazista foi um regime totalitário, mas foi um totalitarismo imperfeito. A Alemanha, no auge do poder nazista, ela tinha seis serviços secretos diferentes que se boicotavam um ao outro. Então, no meio da confusão, sempre tinha a margem para o perseguido escapar. Mas na União Soviética, a coisa era muito mais unitária. Entre o serviço secreto militar, o GRU e a KGB, claro, houve sempre alguns pontos de atrito, mas menores. Nunca houve um problema sério, como houve entre os vários serviços secretos alemães. Além disso, temos que considerar que o nazismo teve muito menos tempo para se consolidar do que o comunismo. O nazismo durou 12 anos, mas foi tudo feito às pressas. O Hitler é eleito em 1933, e ele cria o seu sistema ditatorial em seis ou sete anos. Não é a mesma coisa que o comunismo, que é um movimento que começa em 1848 e vai chegar ao poder na Rússia em 1917. Já tiveram muito mais tempo para se preparar, tinha uma militância enormemente maior. E mais ainda, o comunismo sempre foi um movimento internacional e o nazismo é um movimento local, alemão, com obstáculos internos que dificultavam a sua expansão. O próprio fato de ser um movimento nacionalista, como é que você vai, em um país estrangeiro, obter apoio para o nacionalismo de um outro país? Você pensa assim, o que o italiano tem a ver com os interesses nacionais da Alemanha? Então você tem que fazer uma série de conversões, isso para convencer o italiano, o japonês, o argentino, etc., para aderir àquela coisa, criando, vamos dizer, cópias, adaptações nacionalistas. Mas, no fim das contas, os nacionalismos iam ter que entrar em conflito, mais ou menos disso. Então, vamos dizer, um nacionalismo internacionalista é, de fato, não apenas uma contradição lógica, mas é uma contradição material. Então, se os crimes nazistas foram julgados, você não pode esquecer o seguinte, que o tribunal de Nuremberg foi uma invenção de Stalin. Então, Stalin adorava um julgamento teatral. Eu achava isso importante. Na época, o Churchill foi o contrário. Ele disse, não tem nada que julgar, os caras têm que pegar e matar na hora. Para que perder tempo com essa palhaçada jurídica? Mas o Stalin insistiu porque ele gostava deste cenário, do julgamento. De fato, os caras que foram a julgamento de Nuremberg, a maior parte deles, com a exceção do Göring, eram pessoas insignificantes. O único sujeito que, além do Göring, que tinha realmente alguma influência, que era o Hjalmar Schacht, que era o Homem do Dinheiro, ele acabou sendo inocentado, no fim das contas. E os condenados eram lá, os Zéz Manés. Então, é evidente que foi um julgamento simbólico. Mas, este espetáculo teve o mérito de tornar o nazismo efetivamente odioso, quer dizer, mostrar o horror do nazismo ao mundo. E nada de similar foi feito com relação aos comunistas. que, você vê, a ideia dos campos de concentração. De onde o Hitler tirou? Ele copiou da Rússia. Ele foi uma tecnologia que ele copiou da Rússia. O próprio conceito dele, vamos dizer, da estrutura do partido, da função do partido, é um conceito leninista. E assim por diante. Nós podemos dizer, de fato, a única diferença que existe entre nazismo e comunismo é a seguinte. Há um socialismo internacionalista, que mesmo no tempo do Stalin, continua atuando em todos os países. Ele tem a teoria do socialismo no seu país, mas ele atua em toda parte. E o Trotsky tinha a teoria do socialismo internacional, mas não atuava em parte alguma. Não podia, coitado. E, por outro lado, você tem o socialismo nacionalista. Essa é a diferença básica. Também existe uma diferença na esfera econômica, que também, vamos dizer, é uma diferença mais verbal do que outra coisa. Porque o sistema nazista, ou economia fascista, de modo geral, ela não fala na estatização completa dos meios de produção. Fala numa estatização parcial e num controle da economia pelo Estado. Então, você deixa que os empresários continuem donos das suas empresas, desde que eles estejam em relação ao Estado, como se fossem empregados. Ele tem que fazer tudo o que o Estado manda, e se não obedecer, está lascado. O exemplo maior é o do famoso Thyssen, bilionário alemão, que não querendo colaborar com o regime, fugiu para a França e foi sequestrado e trazido de volta. O que ele fala, se não quer trabalhar para mim, vai ter que trabalhar assim, desgraçado. Então, este regime, o socialismo meia-bomba, no qual você conserva a liberdade econômica, pelo menos para certos grupos, é o que está em vigor hoje na China. Você não vai dizer que o regime chinês é internacionalista. Ele é barbaramente nacionalista e é um socialismo meia-bomba, tipo fascista. Então, na verdade, só existiram essas duas economias. A economia comunista nunca existiu e nunca vai existir, porque a estatização completa do meio de produção é um contrassenso, ela não pode funcionar, como já demonstrou o Mises em 1923. Então, a diferença entre a economia nazista e a economia comunista é mais uma diferença verbal. Na verdade, as duas fazem a mesma coisa, mesmo porque a União Soviética continuou tolerando a economia privada durante muito tempo. Você pode dizer que 50% da economia soviética era a economia privada clandestina. Mas clandestina, o governo sabia, mas sabia também que precisava daquilo, então deixava a coisa rolar. Então, no fim das contas, só existem dois modelos econômicos, que tem a economia liberal e tem a economia fascista. E todos os governos do mundo, vamos dizer, eles ocupam esses territórios de uma maneira bastante móvel. Você tem um pouco mais de liberalismo, um pouco mais de fascismo e assim por diante.